Fala, Clóvis! Tranquilidade! Como é que vocês estão aí? De boa? Mais um videozinho aqui no canal. Olha o que eu fiz foi botar uma pergunta no meu Instagram que eu acho muito interessante e pertinente. Eu perguntei, a que você tem alergia? O quanto você sofre com a sua alergia? Por que eu perguntei isso? Bom, a gente está aqui, tempo de isolamento, coronavirus, entendeu? Pandemia, dentro de casa há muito tempo. E quando você está há muito tempo dentro de casa, você começa a querer mexer nas coisas. Eu vou dar uma arrumada na minha casa. Aí, é Feng Shui. Eu quero que a energia corra pela minha casa. Olha, se eu boto esse sofá para cá, a energia passa por dentro do sofá e me deixa muito mais ativo no meu dia a dia. Entendeu? Eu estava com esse tipo de conversa na minha cabeça. Então, eu resolvi arrumar a casa. Uma coisa que eu não faço desde que eu nasci. Então, qual foi a confusão? Eu comecei logo pela cama. Cheguei na minha cama. Vou aqui dobrar meu lençol. Aí, eu peguei o lençol. Eu não estou ligado como é que dobra. Eu já vi que quem sabe dobrar o lençol mesmo faz assim, ó. Parece um origami botando queixo. O lençol está do tamanho de um guardanapo, assim. Porque a hora que eu peguei o lençol, eu dei só aquele batidão assim, sabe? Está ligado? A hora que eu dei esse batidão, eu só vi subir o poeiral. Entendeu? Parecia que eu estava numa praia. Eu vi tanto grão de ácaro, poeira e podridão subindo e só fui percebendo. Não, eu não devia ter feito isso. E aí, eu fui vendo aquela poeira aproximada da minha cara. Eu, não, não. Eu não devia ter feito isso. A hora que ele entrou no meu nariz, já comecei. E aí, aquela respirada do espirro que tu percebe que está vindo e tu fica agoniado. Será que eu não vou espirrar, meu Deus? E aí, tu fica só carregando o espirro, assim, ó. Já viu Dragon Ball Z quando o cara carregava a Genkidama? O Goku ficava dois episódios assim na Genkidama. Era eu com o meu espirro, tava só... É um, dois, três... E aí, tá ligado o lençol, como é que já fica? Empossado. Aí, eu, porra, não acredito, mano. Chega, eu não vou arrumar a cama. Aí, eu fui arrumar o sofá. Aí, pega a almofada, tira a almofada daqui, bota a almofada pra lá. Quando eu vi, o meu sofá estava mais podre que a minha cama. Além de ácaro e poeira, eu achei um controle de uma televisão que eu não tenho mais. Eu achei um Super Nintendo que eu não lembrava que eu tinha desde 96. Eu achei um tênis que eu não uso tênis há oito meses. Eu achei uma chinela que tava entre as almofadas. Eu achei salgadinho que eu aproveitei pra me alimentar naquele momento. O problema é que, de novo, começou a esparraiada. Qualquer parte da minha casa que eu mexa, ela tá imunda e ela ativa meu narizinho pra começar a berrar. Você tá entendendo? Logo, eu lembrei de um amigo meu que tem uma alergia complicada. Moleque, ele na escola, quando começava a espirrar, qualquer coisa podia ativar a sequência de espirro dele, entendeu? Mas ele, quando começava, não era um espirro, não era dois, não era três. Ele dava uma sequência de pelo menos doze. E ele carregava, moleque, a sequência dos doze. Então ele vinha aqui. E a gente falava, Adriano? Adriano, tá tudo bem? Ele falava pra tu esperar. Ele ficava assim, ó, peraí, peraí. E aí tu ouvia uma música. Aí tu ouvia um disco inteirinho. Tu ia pra casa, voltava pra escola no outro dia, ele tava lá. Aí tu, beleza, acabou. Aí ele vinha. Eu tô te falando, uma sequência de pelo menos doze. Quando ele estava na escola, que ele começava a espirrar, o professor parava. O professor já conhecia. Vinha o primeiro. Aí o professor já virava assim, ó. Adriano? Hum, tá bom. Sentava na cadeira, esperava. Aí era o Adriano lá na sala. Dá, dá, dá! A sala inteira parava, guardava o caderno, dava intervalo, comprava um lanche, comia o lanche, pegava alguém no banheiro, voltava pra sala. O Adriano tava lá. Dá, dá, dá! Aí depois do décimo quinto, o professor falava, então vamos voltar, como dizia a aritmética. Então, por isso que eu fiz essa pergunta aqui pra meus seguidores. Quero saber como é que tá a alergia de vocês. Vocês sofrem com isso? Vocês têm esses problemas? É isso que eu quero saber. Olha, o Tiago mandou aqui, ó. Tenho alergia a perfume. Pensa só o sofrimento de uma pessoa que não pode usar um perfume. Pra mim tá tranquilo, viu, Tiago? Eu não uso perfume e eu nem tenho alergia. Eu só gosto do meu cheiro natural. Eu sou um homem selvagem, um rapaz rústico. Eu entendo que o cheiro da minha pele atrai as mulheres. É o que eu chamo de feromônio. Eu chego pras gatinhas e falo, cheira, meu sovaco. E o que acontece com elas? Alergia a sovaco. Olha a Nath Almeida, eu fiquei com dó dela. Ela falou, eu tenho alergia a esmalte. Só que eu sou manicure. Você tá de sacanagem, filha. Vamos tentar escolher uma outra profissão, pô. Pelo amor de Deus, não é possível que você gosta tanto assim de unha. Você vai falar, quer saber? Eu vou espirrar todos os dias da minha vida porque meu compromisso com uma unha bem feita está além de qualquer bem-estar. Não é possível, não, Nath Almeida. Vou te dar uma opinião aqui. É como tu ter medo de altura e decidir ser paraquedista. Não tem como, minha filha. Não sei como te ajudar, não. Não sei. Sei lá. Polaramine. Bom, pessoal, essas foram as alergias dos meus inscritos. Você tem alguma alergia que eu não comentei aqui? Você já passou por alguma situação bizarra por conta dessa alergia? Escreve aqui nos comentários pra eu ficar sabendo. E não se esqueça, tá com alergia Polaramine, meu amigo. É nóis. Fica com a paz de Deus. Até a próxima. Dá um like. Falou.